Ora, olá meus amores, isto foi a segunda coisa das compras, das compras de ontem, mas a carne ainda não está, foi mais um dos casos de marisco, esta é nossa, este é um carrão, eu gosto muito, muito de comprar, que é para fazer aqueles nininhos, eu comprei, é marca Pingo Doce, isto foi no Pingo Doce, eu disse que tinha ido acompanhando, são quatro lombos de batalhão, já demolhados, tá bom, quatro lombos de batalhão já demolhados, que custaram, 900 gramas, que custaram, mas eu nem sei onde é que custaram, mas eu penso que foi 11 euros e qualquer coisa, eu não sei onde é que custaram, não sei quanto paguei ao todo, estão aqui, estão bem, não há melhor, melhor, não, Isto é um camarão, é para fazer um pouco, amanhã, dia Rosmaria, gamba, isto é um polvo, um polvo com 34,25 euros, o polvo, 2,221 euros, 34, preço total, 34,25 euros, está vendo, está vendo, isto aqui é um mexilhão, do grande, estou vendo o preço, não estou vendo o preço não, é 250 graminhas, ali, 250 gramas, isto é para fazer um arroz, aqui tem mais gamba, gamba, aqui assim, é pinto doce, é um brasmar, aqui assim, para tirar estas coisas aqui também, isto, 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 isto vai, isto de cima, isto, fora bacalhão, mas eu comprei bacalhão, isto é um polvo, como já mostrei, isto é, são amejas, que são das mais caras, elas foram, parece que 7 euros, cada coisinha, cada coisinha, cada coisinha, é do loto vivo, 7 euros, cada coisinha, é, ou seja, agora, é um pato, ali assim, é um ananás, isto é a queijo, da cabecinha, bem mole, presidente, da presidinha, isto é, na calhão, por pôr de molho, são as coisas melhores que eu comprei, porque, depois, de pôr de molho, fica assim, desta altura, e vamos dizer quanto tinha, está ali o preço, tirado, ali, era de 48 euros, 48 euros e 15, e ficou, 30, 36 e 10, estão vendo, era de 48, ficou por 36 e 10, um bom desconto, não foi, isto é, isto são ameixa secas, é uma tradição, que a minha mãezinha sempre gostava, até com o ano novo, isto é um creme nívea, que eu compro, ou para afastar, ou para as mãos, são mais uns ovos, isto aqui é feijão preto, que eu disse, me tinha esquecido, é pingo doce, mas ou mais, isto aqui também, isto é piso, é fruta, isto é um vinho rosa, é maquilho, não, eu não tomo, mas a minha filha vem cá, isto aqui, isto aqui, assim, é água, que ela também toma, mas essa água, isto também, é vinho, ela gosta, é um vinho muito bom, que, também não sou eu, isto é o meu neto, que come, isto é, é o arroz que a minha filha gasta, tem 25%, tem mais que um quilo, 25%, isto são paulitos, porque aqui são assim, isto é daquele queijo, que eu, de vez em quando, eu uso, é para roubar, isto é um pimentão vermelho, ou franco, isto são cogumelos, e isto são támaras, são támaras, isto são támaras, isto é pêssego em calda, está ali, igual, isto é sal, sal, assim, daquele muito fininho, muito fininho, tinha lá o sal das Himalés, eu não quis, isto é cogumelos, outra, outra vez, isto é, folete, baixa e feijão, é essa coisa toda, cenoura, isto é, uva, sangraína, isto é, azeitona preta, isto é, mais grande, mais grande bico, está ali, isto é, os meus patés, porque não havia, para o meu gato, isto é, um coiso grande, de 3M, que eu comprei, porque, comprei a linique, mas depois arrependi-me, estava nas outras coisas, isto é, pinhão, 100 gramas, porque é a 70 euros o quilo, isto é, nós, só, a coisa, é nós, só, o miolo, não sei o preço, meus amores, não, nem vejo o preço, meus amores, nem vejo o preço, isto é outro igual, isto é mais queijo, ainda não fui à carne, porque é de mercadona, isto é de pinho doce, ainda não fui à carne, depois fui, eu depois fui, fui jantar fora, e mostro para vocês, o meu jantar, isto foi o skip, que nem trouxe de mercadona, para, a máquina, 38 doses, isto foi limpar tudo, lava tudo, que eu estava a precisar, e trouxe, enfim, foi isto tudo, isto assim, estas coisas, que deu, que deu, em cento, e como se gastou, assim, mais, aqui em Portugal, assim, como se gastou, assim, mais, mais, do que o costume, então, nos ofereceram, vinho bom, duas garrafas, de vinho, com as salas, dá razones, e, alvarino, é um vinho muito caro, e, e, de reserva, vamos ver, de reserva, com assinatura, isto é um doce de figo, vinha tudo aqui, é um cabalho, que oferecem, onde diz, pingo doce, pingo doce, isto é, com umas bochinhas, assim, um tipo, assim, um agradinho, com uma manteiguinha, isto aqui, assim, umas coisinhas, também, que eu nem abri, mas é, assim, um coisinho de chocolate, também, pronto, isto é, um cabezinho, que eles oferecem, aqui, assim, está, o Natal, trazer melhor, não faço Natal, vocês sabem, mas, pronto, isto aqui, assim, isto foi, isto foi oferecido, eu não paguei, meus amores, diz que, nisto, eu poupei, 62 euros, 62, meus amores, 62 euros, que eu poupei, nisto que eu trouxe, eu poupei, 62 euros, e gastei, agora, total, total, não está aqui, meus amores, depois posso-vos mostrar bem, está aqui, 175 euros, e 10, fora aquilo que eu vos mostrei hoje, porque me descontaram, olha, diz assim, nesta compra, poupou, 62 euros, diz ali, os euros à frente, 62 euros e 4 cêntimos, se não, com 175, com 62, olha, enquanto não era, fora que as compras, e falta uma carne, estão vendo, aqui por aqui abaixo, eu, hoje, é sábado, eu fui, eu já as comprei, e depois eu fui jantar fora, depois eu mostro para vós, está vendo, o meu jantar, e filmei um bocadinho, que o irmão Jean e a esposa, pediram, se eu filmava um bocadinho, e eu filmei um bocadinho da rua, e também um bocadinho do nosso jantar, está bom, e, que nós jantamos, para casa, numa coisa, e este coiso, eu gosto muito, tem aqui um que é, o de ralar, que eu tenho sempre comigo, porque há muita coisa que eu não, que eu não filmo, não é, mas quando vem assim, assim, alguém, na casa e tudo, isto, são coisas mais ou menos assim, eu tenho que comprar sempre assim, o bacalhau, tenho que comprar sempre assim, em bacana, mas eu comprei para pôr de molho, que estava com um bom desconto, e é um bacalhau muito, muito bom, às vezes eu faço muitas vezes, abriu um papo, isto é o polvo, pronto, isto é massa, que eu até nem sabia que havia, eu aprendi, até ia assim, não, viado, então, está isso, e também eu vou fazer um coiso, isto é o que é amanhã, para o meu almoço, está vendo, o chão é misturão daquela grande, e isto é gamba daquela grande, isto é os quatro lombos do bacalhau, porque isto é só de molhar, isto é o polvo, pronto, meus amores, é isto, foi isto que eu comprei, na realidade, isto aqui é o mais caro, é só meio poupido, 48,16 para ter 36,10, ao menos hoje, é isto, pronto, então, até a próxima, Deus abençoe a todos, isto é para as minhas mãos, que eu estava a necessitar, tchau, até a próxima, beijão até o fim, e digam mais ou menos, se está mais caro, se está mais barato, está bom, então, até a próxima, Deus abençoe a todos.